Uma noite sem você A falta que me faz Eu não consigo entender Por que você foi embora? Eu errei, peço perdão Meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Mas se você sentisse o que eu sinto agora Iria abortar Para apagar esta dor que eu sinto no coração Machucando-me Uma noite sem você Eu não consigo dormir Esta cama está vazia e reclama a noite e dia A falta que me faz Eu não consigo entender Por que você foi embora? Se eu errei, peço perdão Meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Mas se você sentisse o que eu sinto agora Iria abortar Para apagar esta dor que eu sinto no coração Machucando-me Eu não consigo ser feliz Eu não consigo ser feliz Obrigado.